Boa tarde, uma dica muito importante aqui ó, caminhão MAN, todos os modelos MAN, GOP VAG, quando não dá partida você vai lá na chave, pino 19 do modo da tomada A e DC, ou varia do caminhão, muda o pino, mas o defeito aqui foi o rapaz foi testar os pinos do modo e abriu o pino do modo lá no que encaixa lá, essa tomada aqui do conector aqui ó, os pinos dela bem pequenininhos, e aí o nome que foi testar abriu o modo, perdeu a leitura de vários sensores e não liberava partida, pode acontecer também esse sensor do câmbio aqui ó, queimar e ele não reconhecer a posição do neutro também não libera partida, outro sensorzinho aqui ó, debaixo do volante do mané que tem um sensorzinho aqui da válvula, tipo esse dali ó, só que lá no da válvula do mané que você tirando lá já vai ver, ele não libera partida, e fica a dica aí na hora de testar aí, testar pelas costas do fio aqui ó, não no conector do módulo aqui, tirar essa capa aqui e testar por trás, porque você acaba fazendo enlargrecimento do pino lá dentro, do conector fêmea, aí ele fica mais largo e não dá o contato no pino do macho lá do fêmea do módulo, do macho do módulo. É isso aí, boa tarde a todos. Tchau. Tchau.